eu vou mostrar aqui para vocês como é que se via o eloite de plug beleza vai vem aqui ó mesma coisa pitch para tipo deixa que vem aqui na barrinha do pitch desse tudo além disso aqui a gente deixa em um como eu já tinha explicado vou ativar aqui e lembrando que isso aqui eu tô controlando o tipo volume né meio que aqui tá o sample eu vou dar esse aqui na verdade eu vou dar esse subir esse esse daqui de baixo esse pontinho abaixar esse pontinho aqui deve ter esse aqui beleza a mente era o hd plug ele são mais curtos mesmo precisa ser muito longo aqui era o hd plug tem um kick atrasado em pitch e aqui no início você deixa o pitch normal ó tá vendo que tá atrasado agora e agora ficou da hora outra coisa importante de clique tipo que eu o que eu vou fazer vou dar uma distorcida também o agulho é esse o agulho é esse o agulho é esse o agulho é esse o agulho é esse